E eu vou te deixar à vontade Larga tudo aí, vem me encontrar mais tarde O cheiro da sua pele inebria e invade É chama que até sem oxigênio se arde Eu quero te falar tudo o que eu mais quero Ter a vida do seu lado e começar do zero Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais Pra te ver bem mais que feliz, eu te juro sincero Então fica comigo, baby Sabe, eu posso te amar pra sempre